Estamos aqui fazendo a cobertura das eleições neste segundo turno, acompanhando as principais cidades do país, mas dando destaque para São Luís, e claro, acompanhando também Teresina, Piauí, que é uma capital que fica aqui logo ao lado de Timon. E olha só, o candidato Kleber Montezuma votou pela manhã, ele votou no Instituto Dão Barreto, que é onde fica a sessão dele, e comentou que o sentimento dele é de vitória. Vamos ouvir o áudio enviado pela assessoria de comunicação do Kleber. Nós começamos a campanha e tínhamos 3%. Chegamos ao segundo turno. Estamos aqui num dia da definição, onde o eleitor de Teresina está definindo o seu futuro nos próximos quatro anos. Então isso é uma grande vitória para mim, é uma grande vitória para nós. A cidade é soberana, a cidade decide o seu futuro, e nós temos que respeitar e, sobretudo, ser grato àqueles que nos acompanharam e estão nos acompanhando durante todo o dia de hoje. O doutor Pessoa já anunciou até, e já vai nomear hoje, a equipe de tradição. Bom, cada um faz aquilo que acha mais conveniente. Eu agradeço ao povo de Teresina e vou esperar os resultados da manifestação do eleitorado de Teresina. E aquilo que acontecer, eu espero que seja o melhor para a cidade. O doutor Fábio Novo escreveu um artigo que a gente chegou ali, dizendo que se a Prefeitura está perdendo por causa de arrogância. Em vez de ter escolhido o doutor Silvio Mendes. Olha, eu acho que cada partido escolhe o seu candidato. E aí o que o PSDB fez foi escolher o seu candidato legitimamente e apresentou para a cidade. E a cidade, posso dizer, recebeu bem. Nós éramos 13 candidatos, 13. Chegaram ao segundo turno, dois. E um deles foi o professor Kleber com mais de 110 mil votos. Então, eu sou grato ao povo de Teresina, sou grato aos nossos partidos, às lideranças da nossa coligação, por nos trazerem até aqui. Então, eu acho que o nosso momento agora, a eleição está terminando hoje. A cidade precisa de todos, a partir de amanhã. Quem sair vencedor amanhã será o prefeito de toda a cidade, todos os teresinenses. Unir todos os corações pelo bem da cidade. Tá aí. Essas foram as palavras do Kleber Montezuma. Continue conosco. Mais informações você só confere aqui. Voz de Timon, em todo tempo e em todo lugar.